Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar Mas quem sou eu se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, meu rolê valeu, então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, abr um lancheão, então sarra, então sarra, o que eu vou fazer Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar Mas quem sou eu se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, meu rolê valeu, então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, abr um lancheão, abr um lancheão Então sarra, abr um lancheão Quinten e Twain Tchau! 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 Tchau!